Música Começando mais uma receitinha aqui no canal E hoje a receitinha vai ser maravilhosa Vai ser de um fricassê de frango Muito fácil de fazer e super cremoso E vamos precisar de um liquidificador E aqui no meu liquidificador vamos precisar De duas latinhas de milho verde Com a água da conserva Vamos colocar aqui no liquidificador Coloquei um, agora vamos colocar mais uma Que são duas o total É com a água mesmo Com a água da conserva mesmo Pra ficar super, super cremoso Agora vamos colocar Duas caixas e meia de creme de leite Duas caixas e meia pra ficar super cremoso O nosso fricassê de frango E vamos colocar E vamos colocar Três colheres de sopa bem cheia de requeijão cremoso Vamos colocar tudo no liquidificador E agora vamos tampar aqui o nosso liquidificador E vamos colocar pra bater aqui essa mistura Por cinco minutos até ficar bem homogêneo Cinco minutos depois Batei bem aqui no liquidificador Vou mostrar pra vocês como que fica esse creme Esse creme de milho ele fica assim ó Mais pra líquido E com cheiro maravilhoso aqui Super cheiroso Com cheiro de milho E ficou pronto aqui o nosso creme Não se preocupe que ele fica mais pra líquido mesmo Agora vamos aqui reservar Essa misturinha que batemos no liquidificador E vamos dar continuidade Aqui na minha panela Eu vou estar ligando o meu fogão Em fogo baixo para médio E vou colocar aqui um pouquinho de óleo E vou colocar aqui uma cebola picada Aqui eu tô usando uma cebola média picada E agora vamos deixar aqui essa cebola Ela dá uma murchadinha e fica bem douradinha Minha cebola já deu aqui uma douradinha Agora eu vou colocar aqui o alho Eu tô usando aqui três dentes de alho bem grande Esse aqui é o meu trituradorzinho de alho Coloca o alho aqui e aí tritura com a mão Mexendo de um lado para o outro E o alho ele fica bem trituradinho Agora aqui eu vou mexer E vou deixar aqui novamente essa cebola e esse alho dourar Uma dica que eu dou pra vocês É você colocar uma pitadinha de sal Na hora que o alho e a cebola estiver dourando Que o sal vai fazer com que a cebola e o alho Ele soem e ele vai dourar mais rápido Tá aí uma dica maravilhosa pra vocês A cebola já bem douradinha Agora eu vou mostrar pra vocês aqui o frango Vou tá usando um quilo de frango Ó, um quilo de peito de frango Eu já cozinhei ele na panela de pressão Com um pouquinho de sal E já desfiei ele bem, ó Eu desfiei ele bem desfiadinho Ficou assim Aqui tem um quilo Se você quiser fazer metade da receitinha Só é você dividir os ingredientes Aqui eu tô fazendo uma quantidade um pouco maior Vou colocar aqui todo o meu frango Na minha panela Passei todo o peito de frango aqui pra panela Agora aqui eu vou mexer Vou mexer tudo muito bem Pra se misturar o peito de frango com a cebola e com o alho Vamos mexer aqui tudo muito bem Mexer bem aqui Agora vamos tá temperando aqui Lembrando que o tempero é totalmente a gosto Eu vou temperar aqui com os temperinhos que eu gosto Vou colocar aqui um pouco de açafrão Açafrão da terra Vou colocar um pouquinho De colorau Pra dar aquela cozinha Que não pode faltar E vou colocar aqui Cominho Pimenta do reino E pimenta calabresa Só um pouquinho mesmo E agora vamos mexer aqui Esse tempero tudo muito bem Coloquei todos os temperinhos aqui E agora aqui eu vou mexer tudo muito bem Pra poder o tempero Ele se misturar com o peito de frango E agora aqui nessa hora Eu vou provar o sal Pra ver se tá bom de sal Se não tiver Como eu falei pra vocês Que eu já cozinhei esse frango Esse peito de frango com um pouco de sal Eu só vou acertar aqui o sal Vou colocar só um pouquinho aqui de sal E vou mexer tudo muito bem Se você fazer como eu Que vai cozinhando aí o seu peito de frango com sal Na hora você só acerta colocando um pouquinho Mas o sal vai do paladar de vocês E agora eu vou tampar aqui a minha panela Vou deixar assim Vou deixar refogando aqui por 5 minutos Até ficar Até o frango ele pegar todos os gostinhos do tempero 5 minutos se passaram E olha como que ficou essa delícia Já ficou bem refogadinho aqui o nosso frango E ficou assim ó Fica bem bonitão Fica bem amarelinho Agora eu vou colocar O nosso creme de milho Que a gente bateu no liquidificador Aquela misturinha Vamos colocar aqui agora Vamos colocar aqui por todo ele Olha que lindo Que delícia que tá isso aqui gente Que delícia que vai ficar essa receitinha Agora vamos mexer aqui essa delícia Gente se você escutar um barulhinho aqui de motosserra É porque tem um vizinho aqui do lado Que tá trabalhando tá bom Aí pode sair no vídeo Agora vamos mexer tudo muito bem Com o fogo ainda ligado tá Em fogo baixo sempre Vamos mexer e misturar toda essa delícia Fica super cremoso aqui o nosso fricassê de frango Vamos mexer bem Tá um cheiro maravilhoso E nessa hora vamos dar aquela provadinha Se tá bom de sal Hummm Pra mim tá perfeito de sal E o nosso fricassê de frango Já ficou pronto Agora vamos tá montando aqui Essa delícia em uma travessa Na minha travessa Vou tá usando essa travessa grande Eu vou colocar todo o fricassê de frango aqui Colocar toda essa delícia E agora eu vou espalhar Tá tudo muito bem Espalhei aqui Com a minha espátula Todo o fricassê Deixei bem uniforme na travessa Agora eu vou tá precisando de 150 gramas de queijo Vou tá usando o queijo mussarela Mas pode ser o queijo da preferência de vocês Vou colocar aqui Colocar por cima do fricassê aqui Esse queijo Fricassê de frango É super delicioso E com esse queijinho por cima Fica maravilhoso Coloquei todo o queijo aqui por cima Olha que bonitão que ficou E agora por cima Eu vou colocar um pouquinho de orégano Mas é opcional Vou colocar só um pouquinho mesmo Pra ficar bem mais gostoso Coloquei aqui Todo o orégano por cima Agora eu vou tá levando pra assar Até o queijo ele derreter Já pré-aqueci o meu forno Já tá bem quentinho Agora é só levar mesmo Só até o queijo ele derreter E ficar douradinho Ficou pronto aqui a nossa delícia Vou tá abrindo meu fogão Vou tá tirando Gente, olha só que lindo que ficou Vou tá pegando aqui com bastante cuidado Olha só que lindo E agora eu vou tá levando lá na mesa E vou mostrar pra vocês Pronto aqui essa delícia Vou mostrar pra vocês bem de pertinho Olha que lindo que fica Por cima é opcional Mas eu gosto bastante de colocar batata palha Além de ficar muito mais bonito Fica super delicioso Vou tá colocando aqui batata palha por cima Gente, que delícia aqui Essa receitinha pra você fazer No almoço de domingo aí pra sua família É tudo de bom E ficou pronto aqui o meu fricasseio de frango Coloquei bastante batata palha e espalhei E agora eu vou mostrar pra vocês bem de pertinho Que eu sei que vocês gostam de ver bem de perto Essa delícia E aproveitando, se você não é inscrito aqui no canal Já se inscreve, deixa o seu like Ativa o sininho de notificações E me segue no meu Instagram Que é Kelly Receitas E agora eu vou tirar aqui um pedacinho Bem de pertinho E vou mostrar pra vocês Como que fica essa delícia Fica super molinho Super lindo Olha só Tá me dando água na boca Olha só pessoal Vou colocar aqui no prato Essa delícia Olha isso Hummm Olha só Que delícia Essa maravilha Olha O queijo fica por cima E o nosso creme Ele fica embaixo Olha só Olha o creme Que maravilha Vou pegar aqui pra vocês verem Olha isso Olha que delícia Vou provar aqui um pouquinho Nessa delícia E vou mostrar pra vocês Hummm Nossa Muito, muito Delicioso mesmo Esse fricassê de frango Ele fica super cremoso Como vocês estão vendo aí Espero que vocês façam Na casa de vocês Pra você ver Que fica muito cremoso Muito saboroso mesmo E eu vou ficando por aqui Com essa delícia De fricassê de frango Super cremosão Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau